Sejam todos muito bem-vindos! Chegamos à Agritécnica de Hanover, na Alemanha, a maior feira de máquinas agrícolas do mundo. A partir de agora, você é o meu convidado para acompanhar nesse centro de eventos de 30 hectares de área, a exposição das inovações para o mundo da mecanização agrícola de mais de 1.500 empresas de 100 países diferentes. E claro, vamos encontrar lá dentro também as inovações das máquinas agrícolas para o mercado brasileiro. São empresas de todos os segmentos, máquinas, implementos e agricultura de precisão e também muita tecnologia focada na sustentabilidade, tá certo? Então vamos comigo que a gente tem muito trabalho a fazer, tá certo? Vamos em frente! Aqui ao meu lado, o Marcelo Traude, que é vice-presidente da FENT e Valtra para a América do Sul. Marcelo, a gente vê a visita aqui dos europeus à Agritécnica muito forte, né? Depois da pandemia, o produtor veio buscar tecnologia, tecnologias que a FENT já tem no Brasil. Como é que você vê a participação aqui na Agritec 2023 e aquilo que nós vamos ver no Brasil em breve? Bom, Fred, é um prazer estar aqui podendo conversar com você. Realmente a gente viu que essa pandemia deixou a turma um pouco distante da visitação e agora a gente tá vendo aqui realmente estando com muita gente em busca de tecnologia. E a gente tá vendo aqui todas as novidades que estão acontecendo aqui, no próximo ano já estarão disponíveis no Brasil. Finalmente o produtor lá no Brasil tá buscando alta eficiência, energia, né? A marca FENT tá trazendo tecnologias realmente fantásticas, né? Esse é o caminho? É o caminho porque a gente considera que a tecnologia e a máquina são aliados e separados. Então o que a gente vai tá provendo cada vez mais são soluções que atendam a necessidade do cliente e que gerem para ele aumento de produtividade e, por consequência, a melhora da receita deles. Maravilha! Bom, a gente fica feliz, então, conversando com o Marcelo Traude, trazendo uma mensagem positiva de tecnologia e eficiência, e logo veremos mais novidades da FENT no Brasil. Então fiquem comigo! Música 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 Música